O dia 23 de maio está chegando e com ele a oportunidade de você multiplicar os seus lucros com uma genética que é na verdade a primeira oferta da família Piscinati, isso mesmo, oferta especial de fêmeas do Nelore Magda vai acontecer com um leilão virtual nesse dia 23 de maio, terça-feira à noite, portanto, com a distribuição de 120 fêmeas entre vacas, novilhas e bezerras, especialmente apartadas pelo Nelore Magda, para este compromisso que vai dar uma grande contribuição para quem quer uma base genética que já vem de praticamente uma década e meia selecionando, mas a partir de um Nelore já selecionado há muitos anos no Mato Grosso. Família Piscinati que tem todo o esmero nessa seleção, a partir de Carlinda e se tornou referência nacional melhorando a cada ano o seu rebanho, graças aos nortes que consegue com o programa do PMGZ, da BCZ e também o Nelore Brasil, da ANCP, além, claro, das avaliações de carcaça por ultrassonografia feitas pela PECUS. Então você já pode anotar na sua agenda aí a chance de investir numa genética que ganhou uma referência nacional depois que a Fazenda Magda se tornou integrante da confraria da carcaça. E é esse conceito que está à sua disposição com a assessoria da Destaque, do meu amigo Mazão, e também a organização da Ricardo Nicolau Leilões, que dá a abrangência que este Nelore merece com a transmissão do Canal do Boi. 23 de maio, a partir de 8 da noite, horário de Brasília, 7 horas da noite, no horário de Mato Grosso, você tem a opção de multiplicar os seus lucros investindo na oferta especial de fêmeas do Nelore Magda. Não perde não!